E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, mudei de ângulo hoje um pouquinho, tô do lado de cada sala Porque a luz não tá muito boa hoje mesmo em qualquer ângulo E eu queria mudar um pouco, não aguentava mais a TV atrás de mim Ou o fundo do meu guarda-roupa, enfim, vocês sabem que eu fico meio enjoado de backgrounds Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar mais um pouquinho de compras desse mês Desculpa de ter feito três vídeos de compras, mas acontece Que quando eu fiz a primeira leva, eu jurei que eu não ia comprar mais nada Depois eu fui na 25, aí eu acabei comprando E eu não tinha intenção de comprar mais nada Mas aí eu fui numa loja, num outlet, e eu acabei comprando de novo E as coisas são tão legais que eu não podia deixar de mostrar pra vocês Então, se alguém não gosta desse tipo de vídeo, desculpa por ser o terceiro desse mês Se você não quiser assistir, melhor você fechar, porque é um vídeo de compras E vocês já sabem que esse tipo de vídeo não é com intenção nenhuma A não ser mostrar novidades, mostrar o que tem de tendência, enfim, tudo mais Então, se você quiser saber quais são as coisitas que eu comprei É só continuar assistindo ao vídeo Bom, então vamos lá, vou começar mostrando esse cardigan Deixa eu pegar ali do lado certo Esse cardigan Olhando assim, não dá pra ter a noção dele, mas ele tem os detalhes aqui em cinza Ele tem uma golinha que parece um blazerzinho quando ele tá fechado E ele fecha só na parte de baixo, então ele fica super parecido com um colete Dá pra usar por baixo de casaco agora no inverno, fica parecendo um colete, fica super legal Ele é da pura mania E eu não vou falar os valores Porque eu não posso divulgar o nome da loja Por ser um outlet, eu conversei com o dono, né Eu sempre vou nessa loja, na verdade E dessa vez eu encontrei com o dono, eu perguntei se eu podia filmar lá e tal Ele falou que não, que ele nem queria que divulgasse o nome Porque o que acontece? Acaba virando concorrência das marcas ter um outlet, ponta de estoque desse tanto Mas eu posso garantir pra vocês que o preço é muito bom, tá certo? Então eu comprei esse cardigan aqui da pura mania Os botões deles são super legais Em breve vocês vão ver tudo em look lá no blog, bem em breve, me aguardem A segunda peça que eu comprei Essa daqui é uma das minhas favoritas Foi esse casacão aqui, esse sobretudo Da Forum, tá? Ele é de lã Ele tem esse detalhe em zíper aqui na frente, fica super moderno É lindo, eu tenho um parecido com esse que vocês já devem ter visto em look lá no blog É da TNG Mas o meu da TNG ele é de um tecido tipo nylon E esse daqui é de lã, ou seja, pro invernão é melhor E ele fecha aqui com zíper, tem a golinha meio enviesada aqui, meio diferente E também tem o cinto aqui embaixo Tá? Ele pega mais ou menos na altura do meu quadril Esse casaco vai até a altura do meu quadril E aí aqui tem o cinto Em vídeo não dá pra mostrar muito bem as peças Porque minhas peças são enormes, né? Mas em breve tem tudo em look lá no blog pra vocês, tá? Então esse aqui é o casaco, lindo, lindo, lindo Eu tô apaixonada nele E esse aqui eu vou falar o preço Só pra vocês terem noção do quão barato é essa loja que eu tô falando Eu paguei R$79,00 nesse casaco da Forum Sim, acreditem E ele é original, tem a etiqueta aqui tudo certinho Muito lindo esse casaco Foi irresistível, não tinha como não comprar Ainda em roupa de frio eu tava louco por alguma coisa que tivesse estampa de bicho Tava super em alta essas camisetas Eu ainda quero uma camiseta ou com lobo ou com um leopardo preto Uma coisa, aquelas panteras negras, né? Que tá bem bonito Mas aí eu acabei encontrando esse moletom com a estampa de tigre Eu vou fechar aqui pra poder mostrar melhor pra vocês Eu postei no meu Instagram e foi até meio polêmico Eu perguntei se era hot or not E muita gente disse que not Mas eu acho super hot, eu amei Foi uma... tipo... Se não tivesse o casaco seria a minha peça favorita Então ele fechado ele fica assim Ele é preto É da pura mania também Eu achei lindíssima essa estampa Tá? Então tem esse tigre aqui enorme na frente E a única coisa que eu não gostei muito Que eu não achei muito sentido É a touca por dentro ser nesse azul Turquesa, nesse azul Acho que podia ser todo preto que ficaria mais legal Mas mesmo assim eu amei Não resisti e trouxe Essa blusa Eu amei, amei, amei Eu não vejo a hora de usar Fazer um look super legal Uma coisa animal print Aí eu comprei uma calça jeans Que eu tava precisando de jeans, né? Vocês já estavam me gongando O que acontece é o seguinte Eu tô emagrecendo ainda Mas eu acho que agora deu uma estabilizada Eu já tô chegando mais ou menos aonde eu quero Então agora dá pra comprar roupa Eu não queria comprar antes Porque eu diminui duas omelações na calça Então ficaria meio estranho Por exemplo, eu usava Algumas das minhas calças São 46 E essa calça aqui que eu comprei é 42 Então tipo, deu bastante diferença E eu não queria comprar pra não perder dinheiro, né? Então agora dá pra comprar Eu comprei esse jeans aqui da Triton Uma calça básica com essa lavagem Achei bem bonita Ela é bem justinha no corpo E eu espero que ninguém mais me gongue Dizendo que minhas calças estão enormes Algumas vezes vão estar enormes ainda Porque, né? Não posso renovar todo guarda-roupa de uma vez Porque vai muito dinheiro pra isso E eu gosto de ir comprando aos poucos E vendo peças legais e tal Comprei essa outra calça Nesse tom de cinza Agora pro inverno eu acho bem legal Ela é da Vidbula Ela é também bem skinny Eu amei essa calça Atrás ela tem esses detalhes no bolso Ela é super skinny Eu espero que ela dê até uma laciada Porque senão vai ficar um franguinho Porque querendo ou não Eu tenho bastante perna Eu não sei o tamanho dela Essa é 44 Ela é muito skinny Então a 42 não rolaria Ela tem essa lista aqui no meio Ela ficou muito legal E eu tô doido pra fazer look com ela também Então calça cinza Eu tô meio cansado de jeans, sabe? Eu usei jeans minha vida inteira Óbvio que jeans é coringa Eu sempre tenho que ter vários jeans Mas eu gosto de dar uma variada hoje em dia De usar umas calças diferentes E comprei também essa outra calça Que é num tom de cinza escuro Meio esverdeado É dessa marca Stereo Que eu não conhecia Mas eu gostei muito desse modelo de calça Ela tem o coso um pouquinho mais alto E eu gostei do bolso atrás Tá? Tem esses detalhes Parece meio rabiscado Ela também é skinny Deixa eu fechar ela aqui Ela também é skinny Ela fica super legal no corpo Não vejo a hora de fazer look com ela também E agora eu tenho calças Que ajustadinhas no corpo, minha gente Agora, uma coisa é fato, né? As calças hoje em dia Vêm com a barra meio estranha Tipo, comprida Só que por ser skinny Fica complicado de fazer a barra Enfim Essa daqui Deixa eu ver que número é É 42 Tá? Essa daqui já é 42 Ah, que alegria, gente Nunca imaginei Que um dia eu entraria Numas calças 42 Ha! Diário da dieta bombando Bom, então tem essa daqui também E por último Inverno tá aí Pra quem Pra quem não sabe Ninguém deve saber, né? Obviamente, ninguém aqui dorme comigo Mas eu adoro pijama pra dormir Pra mim é o melhor tipo de roupa Eu não consigo dormir só de cueca Enfim, eu gosto de pijama E eu tava precisando comprar pijama de frio Então eu comprei Esse aqui da Ering Tá? A calça é dessa cor Ela é flaneladinha por dentro É bem legal Agora pro frio Pro friozão Então eu comprei Essa calça Com essa camiseta De manga comprida Eu não gostei muito da cor Mas Pelo preço que eu paguei E esses pijamas da Ering São excelentes Todos meus pijamas São da Ering Eles duram muito tempo E aí eu aproveitei E comprei uma calça também A mais Que eu tava precisando De calça comprida Assim pra dormir Que daí eu posso usar Com outras camisetas E tudo mais Então eu comprei Mais uma calça E aí a pessoa volta Eu terminei de gravar o vídeo Tocou a campainha Era o correio Entregando uma compra Que eu tinha feito no Ebay Há muito tempo Que foi pra ilustrar Um post de como comprar no Ebay Que foi esse colarzinho Aqui de caveira Ele é bem bonitinho Eu só não gosto Toda vez que eu compro Nesse vendedor Eu compro no mesmo Eu só não gosto Desse cordão deles Mas enfim Isso daqui é uma coisa Que você pode usar Os pingentes depois Porque esse daqui Com certeza não vai durar nada Mas ele tem uma caveira Uma cruzinha E uma tag Com umas mensagens Bem bonitinho Eu não vou aproximar Porque eu tô bem longe Da câmera Eu não consigo puxar o zoom Agora Mas eu deixo aí No detalhe pra vocês E lembrei também De mostrar a toquinha Que eu comprei no Ebay Essa toca um pouquinho maior Que fica sobrando aqui Eu gravei o meu vídeo De 50 fadas Sobre mim com ela Eu gostei dela O único problema dela É que Como ela é feita em máquina E tal A parte de baixo aqui O acabamento não é bom Então ela deu uma soltada Nos pelinhos Inclusive no vídeo Ficou um pelinho grudado Aqui em mim Mas agora eu acho que ela parou Gostei bastante Agora pro inverno Acho super bacana Tá Eu vou deixar o link Dos vendedores Tudo certinho Lá no post O link do post Tá aqui embaixo E é isso gente Essas foram as minhas Compras Eu juro que Essas foram as últimas Desse mês E do próximo mês Também Vocês não vão ver Vídeos de compra aqui Porque eu não posso Gastar dinheiro Tô economizando Em breve vocês vão saber O porquê Ha 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 Segredos Mas é isso Tô economizando Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Das peças que eu comprei Eu adorei Eu achei que Eu fiz ótimas compras Desculpa não poder Divulgar a loja Nem nada Mas foi um pedido Do próprio dono da loja Então desculpa galera Mas é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Adicione a favoritos Se for seu primeiro vídeo Aqui no canal Se inscreve aí embaixo E a gente se encontra No próximo vídeo Beijão